E uma pesquisa do Procon Goiânia mostrou aquilo que nós consumidores já estamos vendo no mercado há algum tempo, né? Que o preço da carne aumentou mais de 27% no período de um ano, entre 2020 e 2021. E além disso, o mesmo corte de carne pode variar o preço em até 144%, dependendo do lugar. Que o preço da carne bovina está mais alto, isso as pessoas já perceberam. Os reajustes começaram a pesar. E claro que isso não agrada em nada o consumidor. Vamos passar fome, vamos comer carne mais não. Vai ter que comprar galinha, velho. Pelo menos ter ovo para comer, porque está absurdo. E assim, sendo que o estado de Goiás produz carne, tem frigorífico. Eu como frango, eu como o ovo. O Procon Goiânia explica o porquê desse aumento tão grande em um item que é essencial. Devido à pandemia, a escassez da chuva provocou aí uma falta de alimentos para o rebanho. Isso acabou ocorrendo aí um aumento no preço da carne final. Fora a questão da alta do dólar, né? Com o dólar alto, a nossa carne passou a ser competitiva no mercado internacional. E hoje nós estamos importando mais do que deixando aqui no mercado interno. Nossa previsão é que ainda vai continuar com esse aumento exatamente pela questão da exportação da carne. Então, esse valor ainda, infelizmente, vai perdurar por algum tempo. O consumidor pode monitorar os preços pelos canais do Procon. E com isso, tentar economizar um pouco mais. O Procon divulga todas as suas pesquisas em seu site. É só entrar no site da Prefeitura, procurar lá o Procon. Você vai ver lá, você vai encontrar o nome e o endereço do estabelecimento que está vendendo a carne mais barata, né? Bom, e quem quiser conferir toda a pesquisa do Procon Goiânia, pode entrar no site da Prefeitura, que é o www.goiania.gov.br. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.